Nossa, eu tô na tela, deixa eu fazer aí, ver se precisa abrir alguém com mais vídeo aqui, vou jogar aqui o salvo dele, BD, é, eu tava com a tela errada aqui, nossa, depois eu logo que eu vi, nossa, pronto, você tem uma tela aí, eu tô com a tela aí, eu ganhei um troféu, nem sei o que que eu fiz, pra que que é esse troféu, eu tô dando uns troféu aqui, ó, tá colocando os troféu, um, dois, três, três cinquenta, ah tá, não, eu quero ver que caralho de troféu é esse, mas não fiz nada, não joguei o troféu, troféu três cinquenta, que que é isso aí, ah, ficou cinquenta dias sem jogar, cheguei ao nível, três cinquenta, prestígio com qualquer personagem, ah, prestígio, tem troféu de prestígio, isso aqui não tinha não, velho, depois, eu não sei se você fez prestígio com algum boneco, ou gostava que vai, você vai, fez com um, ah, pipocou um troféu, né, pra você, né, nada não entendo o jogo, ah, depois você tá na tela de ser, depois de, depois de estar lá, quando foi, vai pipocar, pelo menos, pipocou uns três troféu pra mim, velho, um, um, dois, em traço, três, depois três cinquenta, entendi não, é o jogo que a gente joga uma vez por ano, ah, não, não, não é, velho, vamos ver se vai ser um terror, vamos ver se vai tomar susto não, tem que ter pelo menos, tem que ter pelo menos um susto pra for ratificar, meu Deus, nossa, aí o cenário, tem que ser nada bizarro, ganha vinte e cinco mil, não sei do que, de ouro, novo direito da fenda, tem tantas máscaras, Então, em pouco tempo, os cosméticos, as coisas do Ghostface, chegaram, obviamente, na loja. Ghostface, a busca, Ghostface, Faces de Zumbi, Hogfix, meu pai de santo. O Aros. Ringo, achou um boneco novo. Body Collection. Ghostface, o Travessor. Mountain G by Daylight. Novo Evento. A metade está em português, né? Depois de mil anos que fizeram em português. Defogue, deve ser porquinho novo isso aqui. O pior é que não tem menino, já como são os bonecos novos aí. Caramba, mano. Quanto tempo que a gente não joga isso aqui, velho? O sistema de não sei o quê? É, é, jogar como sobrevivente, dar bônus, jogar... Eu assinei, quando eu fui na caixa, só tinha aquele valor que eu te mostrei, que estava disponível para saque, que era a multa, ele pagou a multa certinho, o problema foi o do Grand Prix, entendeu? O do Grand Prix, porque ela não falou lá, aí o RH mandou a chave hoje para mim e dia 6 eu vou lá e saque nem eu fiz hoje, você tá entendendo? Meu deus do céu, o Fernando é burro demais, é leve, a menina do, a Ellen Ripper, do, 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 nossa, que ela tá com a cabeça, bizarro, então, não sei se tá saudável, essa vontade é ativada, seus passos em coisas são sensiosos, essa vontade tem um tempo de recarga de 20 minutos após realizar a primeira ação rápida. E aí, live on, depois parece que é bom. Quer dizer, ligação instant talk. É, tem o Wesker também. Tem um monte de Killers diferentes que eu não tenho a mínima ideia que essas pessoas funcionam. Eu sei que tem uns Killers que são filha das putas. E aí pessoal, começando a mesma live, vamos lá jogar DBD no pre-Halloween, matar um sobreviver dos Killers, porque é um jogo de Killers nesse jogo. Vamos lá jogar, chega aí pessoal. O nome do Wesker é o vilão. O Xenomor. O Xenomor, cara. Já viu? Depois dá uma olhada aí. Artista. Eu abri, João. Para usar Spotify. E desmultar você no Discord aqui. Para atrapalhar? Não, foi quem? Foi o último boneco? Foi o... É, o último que a gente fez então foi o K-Popper, né? Não foi o Popper lá? Que foi só o... É, o K-Poppeiro. Né, mas a gente não chegou não. Contra não, né? Chegou de lá não. Já jogamos, mas jogamos também. Né, mas é. Ah, eu acho que foi o Cebita que é o Hellblazer lá. O Hellhazer lá. Mas é que o Wesker é forte, vixi, mano. Estava dando certo, entendeu? Aí, o que aconteceu? Se na hora dela gerar lá a chave, como não estava mais que a gente estava no Netflix, só gerou a tripulina automaticamente. Aí, hoje, eu tive que falar para ela e ela gerou a chave lá e me mandou aqui. Seguiu. Tô toscando. O moleque num careco. Ah, tem a Rebeca e a Ada, velho. Eu não sabia que a Rebeca e a Ada tinha entrando também, não. O Ian e a Jill, a Heather te lembrou, né? Dead by the light. The light. Mas tá saudado desse jogo? Depois de quanto tempo? Não tem ninguém. Aí, daí a Rebeca veio, mas nem sabia que ela tinha vindo, velho. Olha o Nicolas Cage aqui. Deixa eu ver como é que tá o Nicolas Cage no jogo. É, tem uma testa gigante igual a dele, velho. Carregando, carregando, carregando um monte de coisa. Peguei o troféu. Um. Peguei o troféu um. De punk do... Do... Punk deve ser roubado, dunic Wars Cage. Você né? Veja. A scanning do outro jogo. Ele pegou o troféu dois. Só vim um troféu hein... Pouquinho em pouquinho. Meu de Ioze. Tling, tling. Ai, só peguei 2. Nem lembro que boneco eu estava upando, para ser sincero na época, não pode julgar isso assim. Tu ganhei uma coisinha de killer? Não poupar os bonecos, nem lembro. Novo sistema de progressos, sei lá, progressos. O jogo está meio mal... Vibração do controle DualSense foi adicionado no Dead by Daylight. Habilita o sensor de controle... Ah, tem coisa exclusiva para controle de play 5. Não, não é jogo personalizado não. Está mais otimizado? Não, tem... Tem mais funções para o controle do 5. Não, mas está rodando de boa. Não, aqui está rodando, parece que está mal otimizado no PS4. Ele não entrava lá desse jeito não. Que eu estou com o Bill, velho. Melhor Morph. A máscara tem a máscara do Ghostface. E aí... Ah, está todos os personagens desabilitados por 8 dias? Todos os personagens comuns? Olha, para mim está tudo bloqueado aqui. Está com uma data e hora, né? Ah, tá... Aqui é o nível 3, deve ser o nível do... Cacau Death, acho que está no... Claro que eu acho que eu peguei até o... Acho que não foi o Márcio. Tá bom, eu quero ver como que... Munição... Aqui eu tenho o do Bill inquebrável, né? Que você se levanta sozinho. Estou usando o Pork da caçada de Axel Totten. Nem lembro com que jogo esse negócio, para ser sincero. Só sei fazer... Nem sei qual Pork que é bom aqui mais. Acho que deve ter mudado um monte de coisa, né? Credo! Lembro que esse pack do Real já leva um tempo precioso. Naa... Nicola! Nicola! OK! Os prestandes comuns eu até consigo comprar, né, Osso? Estou com 6 mil e pouco, acho que é o que... 6 mil e 99 eu tenho. Lembra que a gente pegou aqui e tirou aqui, então a gente foi lá e comprou. Eu consigo comprar outro, mas não sei qual é bom, mas... Um jovem. Jogar como sobrevivente. Cuidar amigo. Você não está aparecendo online não. E a Michelle está jogando. Está aparecendo online não? Não? Você não está aparecendo online não? Não. Será que eu estou no menu dos bonecos? Será que de repente é isso? Deixa eu ver. Nem lembro o que eu estava fazendo antes de ver que eu estava jogando. Vou botar a Claudete que eu só... Estou jogando com a Rapinha lá. Porque os bagulho na cara tem na outra boneca também, mas eu não tenho. Não mostra não? Mostra convidar só amigo aqui. Amigo, deixa eu ver se eu consigo entrar pela IDT. Está mostrando você aqui online. Vou entrar no grupo. E não dá para entrar no grupo. Dá para só convidar. Não tem não? Não estou online não? Não. Será que não tem cortes por aí não? Porque para mim está aparecendo você. Só que só dá para convidar. Não dá para entrar no grupo. Aqui está bruto. Vê no offline se aparece alguma coisa. Não apareceu online. Para mim você está aqui aparecendo. Deixa eu te chamar para ver se aparece alguma coisa. Porque para mim... É esse convite normal. Está igual o do Minecraft. Eu lembro do Minecraft. Só falta. Só falta eu conseguir chamar você. Você não conseguir chamar eu. Aqui a gente vai se lascar velho. Deve ter um monte de coisa que deve ter mudado. É possível acessar o convite. Vamos voltar para mim no principal. Só falta. Está bugada. Não, aquele tem costo por aí não tem? Tem. Vai fechar e abrir o jogo mano. E vê se aparece como se coisas assim. Não eu fecho aqui também. Aí, estou vendo com uma conta que o Dbd ainda continua a mesma coisa. esses problemas de chamar os outros não tinha esse problema antigamente não sério velho ela vai aparecer vai ficar no menor principal depende é porque eu to no menor eu to como se fosse líder eu entrei num negócio aí como se fosse líder eu me lembro da igual vamo 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 O cavaleiro, o menino é que esse bicho faz né, apesar que de querer nem joguei, a gente jogou, eu joguei umas três partidas, cinco partidas, foi muito de Kier. Tem um bicho que roubou bizarro, que caralho que é isso velho. Agora você tá conseguindo me chamar? Ou não? Não. Nem apareceu você online. Mas eu tô, mas é isso que eu tô aqui, se eu sair do jogo e entrar de novo. Será que tem que ir adicionar no jogo de novo? Não, acho que não né. Não, não aparece nem online, nem offline? Não. Pra mim você tá aparecendo velho. A foto não tem cosplay mais. Deixa eu ver se a gente tá ativado o cosplay, deixa eu ver. Ah, você já viu se de repente tá ativado o cosplay lá? O meu eu nunca desativei. Nem sei se eu desativei, acho que não desativei não, porque senão não é pra ser você, eu acho. É pra ser um pessoal de PC também que tá por aí. O problema é entrar de novo no jogo, o jogo tá de demo pra entrar um pouco. O jogo, mesmo o jogo velho os problemas, os problemas de coisa de conexão continuam mesmo a merda. Que horas! Tô usando uma lista de amigos, pegando... Pegando dados independente da loja... A última vez a gente jogou de boa. Será que quem foi que chamou foi a Michelle, não foi? Quem jogou foi com ela? Não lembro. A primeira vez que a gente jogou, tinha alguém tirando a live de não sei quem lá que tava fazendo com a gente. Na época eu acho que nem usava o Discord, só tinha que fazer direto pro videogame. Caralho mano, então faz muito tempo que a gente não joga o DVD, que na época eu acho que faz mais de anos. Deve fazer pelo menos dois anos que a gente joga. Ou um ano, dois anos, sei lá. Tem que ver depois da última coisa que eu fiz de DVD. Mas naquela época a gente tinha a primeira de chamar ou não? Não né? Não lembro. Mas agora tem que espiar boa vontade de jogo carregado aqui. Vou ver lá no bode do Cosplay lá, só pra... de repente vai que tá desligado né? Mas acho que eu não mexi nisso aí também não. Mas acho que eu não mexi nisso aí também não. Só tem que ver onde que é, lembrar onde que é que eu não me lembro. Mas que jogo demorado pra entrar aí, porra. Tem que tratar as cabecinhas aqui, agora tem que... Ah, agora apareceu seu comentário. Não, eu te chamei dentro pela PSN, não pelo jogo. Ah, tá. Vamos ver se eu posso aceitar lá, desligado. Ah, falha, não é possível aceitar o convite. Ah, meu Deus. Deixa eu ver aqui, velho. Que sonho, deixa eu ver. Modo iniciante, desligado. Legal. Acessibilidade. Online. Múltiplas plataformas, desligado. Recuso a tomar restrição de amizade, desligado. Modo a nome desligado. Esconder o nome dos jogadores desligados. Ah, privacidade de grupo, somente amigos. Vou ter que alterar isso aqui. Não é possível aceitar o convite, o grupo não existe. Então tem que entrar dentro do modo survival. Ah, eu deixei no modo público, velho. É... Privacidade do grupo. Ah, não. Só quem tem convite pode entrar, velho. De novo, a ver se vai. Saiu, hein. Se não for, quer dizer que... Ah, é muitos plataformas, desligado, velho. Entrou, entrou na sessão de grupo. Ah, então eu tinha que deixar no modo público. Será que a gente não tá... Não é, mas você tá na sessão de amizade. Eu não entendi, velho. Eu entrei? Usuar, aceitar. Aceitar. Ok, como público ali, velho, ali embaixo. Também. Ah, então... Nossa senhora, que bo... E a gente tá com um amigo, mano... E tá falando que... Ah, eu acho que é aquela... Ai, meu Deus. É, mesmo... Falei. Mesmo jogo, os mesmos problemas, velho. O jogo diferente, mas os mesmos problemas. Pelo menos entrou. Problema... Agora você tá aí, velho. Aí. Nem precisar só pôr o vasa. Mas eu vou usar essa aqui, velho. Vou jogar com a moleca que eu jogava. Não importa o sangue que pegar, né? Eu só tenho que... Eu... Tenho que upar ela pra inteirar o negócio e me curar. Pegou aquele item de autocor... Aquele de autocor... Autocor, eu gosto. Ainda não. Eu bodei a cauda de cada dia. Não, apesar que eu... Ah, na outra eu também tenho. Na Kate lá. Que a Kate deu seu OP. Aí eu peguei pra ela também. A maioria das coisas que eu tô com a cauda. Eu só não peguei o bagulho de totem, velho. Mas é que eu não sei se falam que esse negócio nem é importante. A gente vê isso aí. Nem serve de nada. Mas eu não sei. Não sei como tá a meta. Eu só vi... Só vi um pouco em pedaço da... Da live do Souza. Aquele Souza Souza que faz live desse jogo aí. Ele jogando como o quê? Jogando como um pouquinho. Mas vi pouquinho só, então... Deve ter os mapas novos aí. No mapa que eu sei mais ou menos. Do Silent Hills lá, mais ou menos. Do Resident Evil. Que eu sei que o Resident Evil é zoado pra cá. Acho que é mais zoado pra Kira, se não me engano. Fazer gerador. Fazer o portão. Lula o que você tem que ficar andando de um lado pro outro. E se o Kira te resgatar com o Kira perto, você se lasca. Vai te tonelar, velho. Aí tudo. A coisa que eu sei é isso. É que a gente vai ter que... Fazer o... Fazer o... Liberar o perk. É o laranja. A versão laranja, né? Desde aquele perk, né? Ver se o perk você quer. Uhum. É isso. É que lá veio um monte de... De... Subvivente novo. Eu tenho uns 3 lá. Não sei se eles tem uns perk bons. Eu até tento pegar esses perk deles aí. Mas eu não sei qual que é bom. Nem que nada. Onde vai jogar? É só no Halloween, então. Uhum. Coisa só. Vamos. Vou rapidinho essa menina aqui pra ver o que é o peito dela. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que é o peito dela. Deixa eu ver o inventário dela. Ah, tô com a auto-cua dela. O bagulho de coisar e o bagulho de fazer... Evitar de explodir o girador. O sal dela também liberamos bastante perk, velho. Cachasse 3. Eu não lembrei o perk do... Do totem, velho. Ah, não. O totem também tá aqui, ó. A minha música continua mesmo, né? Eu não tenho auto-cura assim agora. Hum. Eu nem lembro que o moleque é o alvo. que eu tava lupando, se é o Bill, sei lá... Ela quer ter uma skin da Zoe, acho, do Left 4 Dead, deixa eu ver essa Mega aqui. Ah, tá nem o bagulho arrancado de coisa daquela dela, meu. Tá alto pro A3, é... Vamos lá, vai. Deixa eu trocar de boneco, é. Vou tacar o Dead, vou tacar o Dead, o pessoal pagando isso aqui. Achou? Pago o alto da prela. De nada assim, aí pronto, já começamos. Vamos ver se vai dar susto pra não se não descer. O problema, né? Torcer pra... É tudo nível baixinho. A gente vai ser um clio meio besta, né? Porque a gente vai acertar tudo nível... Acho que é... Coisa... Um tá um... Um no começo treze... Acho que é... Ah não, acho que é... Quanto mais, mais... Mais o cara... A gente é um treze e um, e a gente é de todos zeros. O meu... O meu não tá... O seu tá parecendo uma bolinha ainda, meu. Nem a bolinha tá parecendo em cima, velho. Eu não vou item nenhum, não. Aí o Killer... Falta o Killer, aceita. Vai ser um nano... É, continua a mesma coisa. O Killer demora, não passa sempre pra dar ponta. É o que mais demora. O que mais... A gente vai ser um cara novato, né? Também que a gente tá tudo... Também que a gente tá tudo... Mas se for um mapa aqui, a gente... O... O é o mapa? É o mapa? É o mapa isso aí? Ou o que dá XP pra todo mundo? É mais XP. O bolo. O que mesmo era mais XP. Ou mais dinheiro, né? Pra um personagem. Ah, tá. Aquele... Aquele sangue, né? Uhum. Eu sei que o jogo que tá fazendo sucesso é aquele do... Do Texas, velho. Tá fazendo... O pessoal tá achando melhor que... Mel que esse aí. O do... Do... Texas, lá. O... Massacre, etc. É, ele é um pouco diferente, né? Ele tem três killer, né, velho. Tipo... Um é o Bubba e o outro é o... Pessoal da família dele, velho. Você chegou a ver o emprego do jogo? Ele não. É, mais ou menos assim. São três, né? Só que dois ficam em cima, só o Bubba fica embaixo, velho. Aí os caras tem que ir subindo, abrindo... Açando um negócio pra abrir o portão, pegando os itens. E é... Que dá pra fugir de várias maneiras também. Não é uma só, velho. Tipo, igual esse aqui. Só abrir o portão ou... Ou quando... Três morrer... É o... 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 eu nem sei qual é qual que é a gacha caramba qual que é a gacha aqui tem que ser igual ao L ai meu Deus do céu o L não corre o cara já ta ai olha o barulho que o cara estourou duas vezes a a maquina pessoal minha caminha ta mais perto a caminha ta mais perto destruiu a abóbora achei um totem meio perto mas depois eu perdi esse mapa eu não conheço esse mapa esse mapa deve ser um dos novos tem uns portal meu Deus que susto qual é o killer não é o carinha parece que você ta fazendo girador todos com os cara é o cara do sino é quem? é o cara do sino o invisível é corre vou revogar a chance vou quebrar um totem aqui é de segurar um totem olha o killer vai pro outro lado tem que ver onde ta as madeiras pra atacar nele ah você aqui só eu que to vindo aqui quem é esse aqui? pode pegar? como que ferro cheque mudou? eu não sei vem por mim ah ah esta vindo esta vindo vem de fora que é isso? ah não Se você arrastar, ele vai te pegar, né? Ai, acho que ele vai... Ah, vai ficar apertando o L1 pra... Vamos testar... Você colocou-se aonde, velho? Eu não mostro... Onde que tava? Não mostrava onde que tava. Cadê você, velho? Ah tá, já tô indo lá, tô vendo, tô indo lá. Nossa, tá do outro lado. Vai ser, vai ser de tonelador. Se for tonelador, a gente tá fodido. Eu não tô vendo ele não. Corre e se esconde. Aí anda um pouquinho, aí anda um pouquinho, corre um pouquinho. Corre pra um lado e depois anda pro outro pra... Coisar ele. Vamos andando agora que eu te colo. Ih, tem o outro carro. Tem o outro carro também. Eu te colo? Acho que o mais rápido. Ah, L1, né? Só que a gente vai ter que fazer o jogador. O cara tá apanhando. Pua, poxa. Eu vou tentar resgatar o cara. Ele já caiu uma vez. Eu não fui ainda nenhuma vez. É porque o cara esteja levando o carro pra onde? O cara caiu, velho. Ah, não tem que fazer, tem que fazer gelador, senão... É porque eu nem lembro onde ficou o gelador que a gente tava, velho. Será que o pé tem aquele bagulho que quando ele coloca no negócio ele sabe onde que a gente tá? Não sei. Pega da puta, sabe? Eu acho que eu desvitei ele, velho. Tenta resgatar o carro. Ah, o cara tava aqui. Vai estar tomando. Ah, beleza. Que bom, cara. Pode ter gelador, vai. O cara morreu. Ou não? Ele tem mais uma vitória. O cara tem que esperar ele, velho. Mas o cara tinha tonelada, não é isso que é foda. Não dá pra saber. Ele fica invisível assim, porra da puta. O... O que é ele? Não, o cara tirou o outro cara. Eu tô tentando ver onde tem uma... Ah, é aqui. Tem que fazer gelador, velho. Eu acho que tem que cair bagulho de ver quem coloca no gancho, velho. É, derrubou o carro, já vou ficar dentro do baú. Vai tomar no cu. Tomei um susto, ué. Explodiu o baú. Vou sair daqui. Vou achar o que que a gente tá fazendo. Puta, tô vendo você ali. O cara desistiu e foi atrás do outro. Você consegue arrastar pra... Você consegue ver ou não? Não, eu não sei quem é você. Aqui, 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 aqui. O seu lado já tá menor. Aqui, aqui, aqui. Ah, eu tô vendo o cara fazendo gelador. O cara tá vendo. Ah, vai se for. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Aqui, olha. Arrastando aqui. Aqui atrás, aqui. Ah, eu vou me recuperar aqui. No cantinho. Ah, o cara tá vendo. Tô vendo o barulho dele. Tô vendo o barulho dele. Tô no finalzinho pra ele ver. Ai, caralho, puta que pariu. Eu errei, caramba. Caramba, fiquei com medo que ele tava ali. O que eu tava fazendo? O que eu tava fazendo? Tava fazendo finalzinho. Ah, tá aqui. Tem um aqui atrás, ó. Aqui, tá metade, aqui, ó. O cara morreu. O cara morreu. Puta que pariu. Não sei mais pra gelador. Mas depois a gente sai daqui, velho. Eu errei gelador duas vezes. Nossa, ele tá horrível. Não fez nenhum. Ah, não. Fez um. Vou voltar pra aquele jogador de novo. Aí, aí, aí. Ah, filho. Já é. Agora morri. Ah, não. Não morri, não. Porque eu não... Eu não sei se ele tem aquele bagulho de... Caramba, mano. Ah, tá quase. Onde ele te colocou. Nossa, do meu lado, velho. Esse aí tá por aí. Ai. É. Ele tá aí. Ele tá aí? Ele tá aí? Ele tá. Ele tá aqui. Ele tá aí. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Esse jogador tá no começo Ele vai vir pra cá, vou tentar retratar o cara Ele passou do meu lado e não me viu Tem uma lanterna, qualquer coisa eu cego ele Quer que resgatar o cara Tem que falar, mas... O que sobe lá? Eu tô indo lá, vai fazer o gerador É, logo que eu saí com que eu deixo pra cá Puta, que pariu, velho Ah, vai ter que aparecer, velho Atrás de mim Atrás de você? Resgatou isso aqui, velho Ah, filho, resetou isso aqui, velho É pra matar o cara, ele tá seguindo o cara É, pra matar o cara Fala um conto aqui para me curar, né? Me curar, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não adianta fazer gerador, né? Ele bateu, sumiu. Eu achei que ele está te vendo você por aqui, mano. Vem ainda não. Nossa, agora eu estou sem o bagulho de rio. Vou sair daqui. Não sei se ele está vendo aqui, velho. Ele vai ficar por isso na axi, na axi. Eu vou montar. Eu vou por isso. O quanto é? Ela está atrás de mim. Vou me curar aqui, velho. O que está aqui parou. Eu falei que a repartida ia ser uma merda. Ih, ficou tudo escuro. Será que o auto-cop está demandando mais para se curar? Por isso que... Estou dando bastante check. Ah, vai tomar no cu. Está muito destreinado. Eu estou destreinado com gerador, velho. Corre. Corre. Vai ter que achar o... Tem que achar o próprio dia. Você está com duas vidas, né? Mas tudo faz. Você morreu, morreu. Ele não faz um barulho, velho. Fechou a frigida... Ele fechou o portão. Vai ter que achar uma das duas portas e ter a chance de ele... Se esconder antes. Não abre, não. Se esconder antes. Ali do lado, em outro lugar. Para ele ir para o outro lado, né? Para você... Ah, ele está vindo. Ele está vindo. É. Cadê? 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 Cadê o baú? Onde tem baú? Onde tem baú? Onde está aqui? Ele está atraso de você. Ah, não tenho. Cadê outro baú? Onde estou? Veja. Ah, não dá não, velho. Onde tem que fazer? Onde tem que fazer? Olha o cara aqui. Assim agora? Onde está? Ele está mais no ponto certo. Ah, morre direto. Tentar com a lanterna. Por que não deu a lanterna na cara dele? Caramba, eu achei uma lanterna no barulho. Ah, eu não conheço esse mapa. Caramba, ele tomou um... Ainda bem esse kill chato. Olha as posições que eu vi. O kill é cinquenta e pouco mil. Faltou aquele bagulho de coisa. Vou botar a ming meira ou a outra. Eu quero ver o que o caos por aqui está na outra. Ah, eu errei. Eu errei também duas... Três vezes. Um eu estava quase terminando. Não estava dando. Mas aí o kill veio e tirou a gente de lá. A gente estava quase terminando. Tinha um que estava quase terminando com os caras também. Mas o kill apareceu. Ah, esse kill é muito filho da puta. Eu peço de surpresa. Mal que não me pegou. Ele me veio e deixou para ganhar mais pontos, filho da puta. Eu pensei que ia ir para o outro portão. Vai para o outro portão. Apesar que se tiver a chave dá para... Achar o bagulho e todo mundo sair. Eu não sei se tiver o... A chave do... para abrir o alçapão lá, né? A gente ficou lá, cara. eu tô 10 não viu nem tá ocupado eu boto o cota nele vou ver o que eu tô usando pra ela a aula de jogador se tiver repado no momento ela revela todos os outros sobreviventes até 72 metros no caso se o assassino derrubar um sobrevivente enquanto você repara um jogador teve a aula de todos os outros sobreviventes por 10 segundos o japonês do que tem assim não aprendeu a chinesa eu tô com essa roupa eu juro que eu mexi nessa roupa dessa boneca aquele bagulho do técnico explosão de jogador é evitada o jogador perde progresso normalmente é período de tempo de 3 segundos é que eu uso aquele bagulho de invasor umbana que ela se arrasta andando vamos dar um cabelo só para não ver aqui procurar só para a gente não ficar com o mesmo cabelo apesar que vai dar roupa né acho que eu tô com o bagulho aquele bagulho de 3 aquele de girador vamos ver se ele vai pro câmera colocar mais pra fazer girador que a caldete acho que é mais para salvar né feito para salvar a caldete acho que tem todos os perks dela passo leve passo leve tem um break ball né um inquebrável acho que esse esse problema é quando ele chegar perto eu gosto de usar quando ele apesar que o autocura tá meio lento tá lento pra caramba tá frasco enfraqueceu ele oh leo kennedy e rebecca timber o cara não é um e eu ligue o cara é o cara eu chamo de leon eu fico cuecau e eu fico eu fico lembrando que é isso tem porque ele tinha pressão de não ser e eu fico é de câmeras e eu fico Vou denunciar, vou denunciar sem dar ponto logo Vai dar ponto logo filha da puta Beleza, dois são do PC, onde eu vou botar outra plataforma Já que não dá pra ver o perfil É, aquela bolinha Vai ter duas chinesas gêmeas e os pessoal do Resident Evil Com uma roupa de cowboy Cara, devem gastar dinheiro pra cá Aqui vem um mapa mais assim Que a gente conhece que vai ser mais bom Ah, só tem aquele mapa de novo Não entendi, tá escritural o que que faz Mas eu não deu tempo pra ler não Ah, só o barulho que explode O barulho que eu fiquei meio assim Caramba E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, deve ser o Dwight esse aí Gritando Meu rabo dele aí Entrou a caveira lá, bem no rabo dele E aí Caveira de Halloween É, Metabreza É um jogo de Parra terror, né Até tomamos no Jabrácula Morreu por todo mundo Os aleatórios E aí Eu gostava Cara, depois hidratador Eu acho que fez um total um gelador só, velho É aquele, é o querido ele ficar invisível no bloco do sino Acaba ver um, sei lá Acaba ver um, sei lá, um alho Acaba ver um kill diferente Que eu não vi um cavaleiro lá Acaba ver um Mas ele tem um kill que vai com tudo e dá um soco, velho Se derrubar ele vai Ele já pega E se tiver na parede você se lasca Bate Acho que é o Wesker também Se ele tiver na parede Cantuário da ilha Ah, eu deixo lá de dois perto Três, né Ah, eu sei que mapa é esse É o mapa da China lá Oh, cara Eu comecei Pois Eu comecei Falta pouquinho, um terço mais ou menos. A gente não estourou, eu errei, mas não estourou não, velho. Ela tem o bagulho de não estourar, né? É. Boa, parabéns Leon. Eu vou errar Leon, finalzinho. E caiu a Rebeca, né? Uhum. É a fantasma lá. Ah, é a espirit. Uhum. Vamos ver se ela sabe onde a gente tá. Ela tá dash. Se eu levar ela pra onde? Ela tá acampando, ela tá acampando. Ah, eu vou pro outro lado então, né? Você vai ficar aqui pra resgatar. Ah, o Leon tá... Já tá aqui já. Tá aguardando, ela foi pra lá. Foi pra sua direção, eu acho. Ah, eu vou voltar então. Ela tá voltando pra cá. Oh meu Deus, eu vi alguma coisa agachada lá, né? Que legal o Leon não tem nenhuma só. Tô perto dele. Ela tá aqui. Do outro lado? E ela tá perto de mim. E ele tá um pouco perto de você, do Leon também. Tá distanciando, tá indo pro lado direito do mapa. Não, direito não, esquerdo no mapa. Tá voltando pra aí. Onde tá o... Ah não, por favor. E o que a gente tem a ver? Você tá fazendo algum jogador aqui perto? Não, eu tô escondido por enquanto. Vai, irmão. Obrigado. Também. Hã? Falcou? Tá. Ah, meu velhão me viu. Errou sua trouxa. Ah, eu sei quem que é. Ah, legal. Ah, legal. Tá quebrado gelador na minha frente, atrás de mim, né? Tô terminando o gelador. Ah, legal. Ah, como que ela sabe que eu tô aqui, velho? Ah, não, 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 não amor, como que ela sabia que eu tava aqui, velho? Ah, mano, mentira que jogo. Ah, o cocô de novo. Ah, mano, duas vezes já, não posso mais me arrepender. Eu sabia que eu tava ali, velho, é muita mentira, velho. Ah, vai vir correndo pra cá. Ah, o Mico aí, se mais uma eu cair, eu morro. Vem, eu não tô ouvindo nada. Não sei, ela tem que ir barulho de ver quem se cura, velho. Hein? Não sei, de repente ela tava Mico no lugar e ela viu. Ah, o Jorion salvou o outro. Ah, filho da puta. Caralho. Errou. Caralho, amor. Caralho, amor. Tô no meio do negócio. Vai. Calma, amor. Vai, vai. Não, ainda tá lá. Não tá, não. Não, 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 não E aí, é Já taquei Vai dar aqui que ela ta aqui E onde você está? Ela ta na casa do meio Ta vindo pra cá Puta merda Paty resgatou? Me resgatou Ela ta na casa do meio Tem perto de um gerador? Não Eu não Tem gerador aqui perto de uma casa do campo aqui Eu to fazendo Acho que ta atrás da Da chamber Tem gerador meio perto de onde você foi Coisado velho, todo negro aqui Faltar um Faltar um Faltar um Faltar um Faltar um Terminar de me curar Faltar um Quase terminando Faltar um Faltar um Faltar um E aí mano Acho que tá aqui Ih, ela tá aqui nesse aqui Tá nesse aí? É Ela tá abrindo Tá abrindo aí? Ah, tá abrindo esse aqui né Ah, eu tô com o do Leon aqui O Leon desistiu Tá indo atrás do Leon Ah, ele deixou um por cento aqui Ah, ele deixou um por cento Ah, aqui também tá um por cento Vamos tentar reviver Não tem Eu tenho Cuidado Mas eu deixo pra aí Eu acho que vou reviver o Leon Oh, caralho. Ah, porra. Ah, isso foi pego, bro. Ah, que falava a outra roupa pra ficar curando ela. Estou me arrastando mesmo. Ah, que merda. Ah, mas eles vão morrer. É culpa da outra agora, quem se colocou lá, né? Figa da puta, melhor que o lado não ia ter entrado e foda-se. Quem se ferrou fui eu, velho. Ah, eu vou fugir. Ah, o outro fugiu, o outro eu vou fugir. A Rebeca foi burra, não é pra curar ela, é pra ir pra outro lugar, depois vinha curar. Mas a mula lá que quis que curasse ali, velho. Quem me lascou fui eu, velho. Esburra aí, velho. Merda, velho. Vou botar outra boneca mesmo, pra ver se dá mais sorte. Não, eu já teria abrido o portão, não é porque o cacai abrido o portão e foda-se, velho. É foda ter comunicação aí com os aleatóis da merda. Deve ter deixado o cacai foda-se, velho. Fiquei salvado, né? Você fez um menos ponto mesmo. O cacai, o cacai que eu curasse aí no meio do negócio aí, em vez de ir pro canto, velho. É quando o cacai faz agachadinha pra curar, ele quer que curar ali, velho. Mas se eu tivesse nada só reto, talvez eu teria... Tá tendo coisa no Dead by the Light. E tem na Twitch, que eu acabei de ver aqui. Ah, que azar, velho. Dá pra ter fugido. Vou ter que ver se vai resgatar mais os outros, velho. Acho que esse aqui dá mais ponto. Tem que ver qual é o outro moleque que eu tenho que upar. Acho que é o Bill que eu tava upando, não lembro qual que eu tava upando. Tem que ver que, Ada ou... Toc! 8. 2. 3. olha Sam, esse chave está jogando no Fortnite. Paguei porque senão não ia dar para baixar aí, porque eu bati abaixar tudo. Tem 230 troféus para o DBD. Ele deve ser de coisa de maluco para a platina. Não, a platina não é 200 troféus. Acho que é um dos bonecos de DLC que vem. Gio Valentine, Renato, boneco aleatório. Acho que é um dos bonecos novos. Acho que é um dos mais novos que tem lá. Até os aqueles de nível baixo estão chatos. Olha o nome do cara. Que jovem se tomar. Sempre tem que ter uma moa que demorar para dar ponto. Sempre tem. Ah, dá ponto. Olha o caralho. Esse mapa também é uma merda. Esse mapa da Tomiko. Aquele mineral mais de boa para fugir que eu. Só sei ir no mineral, andar e depois ser agachado. Que vai ter que ficar chovendo. Eu não levo nada não. Não ferramenta nem nada. Vou levar a minha mão só. Valeatório ainda. O negócio aí tem bom com aleatório. Não é impressionante. Será que esse é o novo item que tá dando bastante XP? Pode ser O empacado de essa partida Outra partida eu entratei Bastante, ele tem você Outros maluco lá Essa aqui foi focar só em gerador Deu só um gerador, quando eu consegui terminar com o Ian só E um outro, né, também Quando eu terminei, eu fiz dois geradores Nesse aqui, um com o cara e o outro sozinho Se ela deixar 1% Caca, eu não ia ter vivido ela Não ia ter vivido no encanto Eu acho que essa enfermeira, se não me engano Ela tem que barulho de ver quem se cura Uma certa distância Por isso que eu acho que ela me matou a segunda vez Ela atravessa a porta do Mario Se você dá uma maneirada, ela pode atravessar E te acertar do outro lado Se ela te acertar no dash Ela te mata Ela te dá uma insta kill Não, mas eu já tinha me batido Quando ela me derrubou com o dash Já tinha me batido uma vez, então Aí eu bati o bagulho, né Tinha que bater na coisa Aqui tem um bug que faz essa porra levantar Esses Camazinho Eita aí, o cara tem algum punk que tá bloqueando os bagulhos Ixi, é outra fantasma Eu ouvi o barulho do dash dela Ah, tá bloqueando os geradores por um tempo Aqui é a Spirit É a Spirit de novo Ah, tá Aquela que tem no jogo, né A Gil tá correndo aqui igual os dois É, tem que esperar É, liberar o acesso do Ixi Não, é uma toda preta O bicho, né Ah, um bicho meleca Parece que ele faz uns gols Ele, se não me engano Parece uma mulher Parece uma mulher Tem um bicho que ele sai de dentro do De dentro do Dos armários, velho Tem que fechar Cadê os armários? Deixa eu ver se tem armários Ah, já caiu, velho Vou esconder aqui dentro Vai que o cara tem um bagulho de Colocar no negócio Ah, já tá o cara Ah, já resgatava Que merda, velho Eu já resgatei Já era, né Ah Vai recurar ele aí Curo Eu vou correr Eu e eu Tá atrás do cara Ah, é o jogador que você tá fazendo aí? Ah Ah É, eu vou correr Eu já me saí daí A minha boneca não tem, a sua que tem aquele bagulho de não instalar o gerador Eu dash Alguém tá indo reviver ela, eu tô no gerador Eu dash de novo Tá, tá, eu vou botar aqui Leva botar aqui Leva botar aqui Leva botar aqui Leva botar aqui Eu dash de novo Ela tá com o carro, não colou a gelada. A gente vai terminar a gelada com o gelador. Eu já estou fazendo o que eu estou fazendo, eu comecei a ver. Esse bagulho acho que é do killer, ele sai e teleporte para o killer, teleportar Ah tá aí? Tá atrás dele. O que ele faz? É uns corvos, ela manda corvos, esse laranja é corvos. Ah vai até do carro, só nem aí. F*** eu vou correr. Eu fui para um mundo diferente, o que eles fazem aqui? Ei lá o que você está fazendo aí. Ele está libertando a assombração. Eu tenho que dar a assombração para ele, acho que será que a gente ganha se liberar a assombração. Ah tá, a gente tem que pegar para poder liberar a assombração. Ah entendi. Passou do meu lado raspando. Vamos jogar um escovo, eu bato ele nele. A gente dobou o cara de novo, já era esse cara. Ah é? Eu fui tentar ficar na frente, mas o cara me ignorou velho. Tentei como encher um bicho no mapa no mundo. F***. As ferras eram muito... Ele já morreu, mas foi duas vezes. Foi, foi três vezes. Ah, vamos lá. Ah, me acertou ainda. O caralho. Sai corvos. Ela está aqui velho. Vai ter quebrado o jogador. Tá aqui dentro. Estou aqui dentro, não sei se ela tem que barulho. Aí ficou como já. Eu estava tentando tirar os corvos, mano. A G está aí perto ou não? Não, ela foi reto para o lado de eu ganho agachado. Ah, não. Não, ela está atrás do cara. Está atrás da Jill. Eu vou te resgatar. É que eu vou te focar aqui mesmo? Não, eu sou onde pede. A gente pode ir naquele jogador que a gente está fazendo agora. Eu acho que correndo você é mais rápido. É bem mais rápido mesmo. Ainda atrás dele. Eu acho que é para cá o jogador. Vai para cá. Nossa, resetou ele. Ah, esse aqui está pronto. Nossa, fui para o outro lado errado eu acho. Caralho, cadê você? Está vindo para cá. Eu acho que se a gente der arma para um bicho lá, acho que a gente... É de eu estar aqui junto com ela. É, a Jill está ainda atrás dela. É, a Jill está ainda atrás dela. Ele está fazendo outro jogador, Bruno. Eu acho que eu acho que ela... Ali já está feito, velho. Eu estou ouvindo um balde de jogador. A nave de fogueira, velho. Aqui, achei um jogador. Muito bem, não sei. Não, não sei lá. É de eu saber de esquivar bem que estou vendo. Agora está atrás de você, Bruno. Eu acho que estou vendo. É o melhor jeito que estava com o Mantra Ai bosta, é uma vulgadinha, eu estou até sentando errado Mais um pouquinho dava A Ju já tinha caído, já tinha ido nos lugares Ela está indo sem estar deitada Acho que ela está indo atrás da Ju Atrás de mim Filha da puta Me deixou para trás Rapaz, atrás da Ju Consegue ir aqui Estou fugindo Estou fugindo Estou fugindo Estou fugindo Estou fugindo Não pode segurar Como assim o que é isso É bem mais rápido Se curar o amigo Do que Do que Se curar Eu estou curando Parece que o Wanderfato Tem um aqui Vou entregar uma para o bicho Para ver Deixa eu ver se a gente ganha Entregar uma para o bicho Para ver Tem um bicho aqui A gente pode até ganhar Se entregar uma para ele Eu não sei Eu fiz no gerador O que eu fiz Estava fazendo Eu não sei Esse negócio não é para a gente ganhar não Não estou dizendo É Ela está sendo afetada De um gerador Lembra onde eu estou É Eu acho Eu acho Tem um gerador Que está fazendo Acho que ela está vindo Ah Vai tomar no furo É bis, meu Ah, mentira! Não tem aquele bagulho de ver quando ela engancha. Ah, alô? Ela foi pro lado da Jill, acho. Ai, bosta. É, tá do lado da Jill. Tá perdendo de mim. Ai. Eu vou fazer outra coisa. Você ficou? É, eu devo cair. Eu tento hidratar ela. Vamos saber agora se vai ter um bagulho. A culpa de direção da Jill. Ah, vou levar ela pra longe. Ela errou, velho. Ah, derrubou. Ah, que legal o bagulho. Eu vou ainda perto dela ainda. Tô fazendo que foda aí mesmo. Vou ficar num canto aqui e me esconder. Ela tá campando, né? Bem que eu ia ter resgatado acho que ela, velho. Eu ia ter resgatado ela, velho. Eu ia ter resgatado ela, velho. Agiu mesmo de qualquer jeito, velho. Ela tá campando. Vou tentar me esconder aqui, velho. Ah, ela te viu também. Acho que não. Ela passou direto, não me viu. Eu tô no chão aqui, ela não me viu, velho. Tô campando na região da Jill. Tô aqui perto. É, acho que ela tá tentando achar eu. Não, não tá achando. Ela tá indo pra longe. Foi pra longe, velho. Pronto, eu tô no toque, velho. Dando a maitela pra ela. Tô com medo de eu ir arrastar por aí e ela me ver, velho. Ou ela me viu, ou ela não tá me vendo, velho. Cuidado que ela tá... É. Ah, é ela aí. Quem é esses corvos gigantes? É o dentro dela? Vai sair daqui, velho. Ah, eu tenho um corvo gigante com a cabeça. Essa tem que estar... Como é que dá para a cabeça, velho? É. Uh... Corte, Stormy. Ué. Vai lá e vai me ver Tô ruim pra escapar Tô voando pra se colar Ela me viu como? Tô pensando em colocar o INCREDIBLE mesmo Será que ele já sabia onde eu tava? Agora faltou o INCREDIBLE A gente vai morrer daquele jeito Eu vou morrer primeiro Aí você achar o INCREDIBLE O INCREDIBLE está fazendo falta agora Meu dedo está doendo Nossa esse jogo dói o dedo Eu vou morrer pelo checker Eu morri por ficar caído no chão Ah também esse maluco de palhaço Aí morreu logo no começo Executou eu Ah esperou eu morrer pra executar Fazer o Mementos O cara fez 9 mil pontos Mas é o inútil mesmo O cara com ferramenta Ah Mano p*** Ah Tinha um INCREDIBLE O lugar de você levantar Aperta a OSSE Nascimento da luz Ela pode ter fugido também, né, mas Por querer curar o cara ia ter deixado o cara se foder Na hora que ela tá vindo pra cá Acho que já devia ter parado, abrido o portão e a gente fugindo Eu ficava na frente dele, né Ah não, mas o cara pode ter aquele barulho de abrir o portão e derrubar com uma só, né Daí ele não tinha aquele fantasma Nossa, velho Eu não pensei nisso Eu ia lá Abrir o portão Quando ela tava vindo, ela ia lá, abri o portão e ficava na frente do cara Pra tomar uma pancada pelo cara Eu acho que tem que começar a fazer isso aí, tomar pancada Tipo assim, um cara tomar pancada pro cara Não ficar na frente do coisa, né O Death de novo, mas eu tô pensando em tirar aquele bagulho do Totem Colocar o Incredible Pra o de se levantar, velho Vai que precisa, né Por que que eu quero sair? Deixa eu ver como que a Aninha tá Nossa senhora, nada Não tem nada Não viu que eu tava falando Não lembro qual mulher que eu tava falando Eu não sei que tem um cabelo por hoje Vem uma né, por fatalidade se não deram o que sair. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou sair no Jatouro. Ah, beleza, eu não saio. Falou? Falou até. É isso pessoal, a gente experimentou, morreu todas aqui, perdeu todas, né? É, mano. É isso então, a gente campou aqui com o DBD, a gente jogou umas partidinhas. Mas é, foi horrível aí, a gente só se deu mal, velho. Uma lá que eu gostava que eu consegui escapar, a outra que é pra ter escapado também, mas deu ruim, fazer o que, né? Mas, quem sabe na próxima Rota Raulinha a gente se dá aí melhor, né? Mas é isso, então deixa eu compartilhar, se inscreve aí, pegar a meta de minha inscrita aqui no meu nome e pegar a parte da alimentação, que é pra minha melhor, eu agradeço, é isso aí, fui, tchau, velho. Depois eu vejo se eu faço outro jogo de terror lá, um single lá, alguma coisa lá, vamos ver, né? Que tem alguma coisa de terror realmente, né? Que assuste, é que esse jogo não assustou porra nenhuma. É isso.